O leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica para a construção e operação de linhas de transmissão em 13 estados terminou com os 16 lotes arrematados e recorde de investimentos. Os lotes somam 13 bilhões e 200 milhões de reais, superando os 12 bilhões e 700 milhões em investimentos do leilão realizado em abril do ano passado. Ao todo, serão mais de 7 mil quilômetros de linhas de transmissão, distribuídos em todos os estados do sul e do sudeste, na Bahia e em cinco estados do norte. O prazo máximo para a entrada em operação é de 60 meses. As linhas de transmissão interligam usinas e cidades e servem para levar energia produzida de um lugar para outro, o que minimiza a possibilidade de apagões.